Depois de quase um ano e meio, eu terminei Shameless. Demorei tudo isso de tempo pra assistir as 11 temporadas, mas assisti no meu tempo, assisti aí episódios diários, então não maratonei a série. Tentei assistir sempre aos poucos, até porque é uma série pesada. Já tinha feito um vídeo lá quando eu comecei a assistir na primeira temporada, então faz muito tempo que eu fiz aquele vídeo. Só que muitas pessoas eu percebi que começaram a assistir a série também, tanto que aquele vídeo foi super bem aqui no canal. Alguns vídeos que eu fiz por outras redes sociais, como o TikTok, também acabaram indo bem, tendo uma boa performance. E os meus próprios seguidores do Twitter, do Instagram, me falaram faça vídeo sobre o final de Shameless, o que você achou da série no geral, e estou aqui pra fazer esse vídeo. E eu demorei pra trazer esse vídeo, porque eu terminei a série em fevereiro de 2023, mas no caso eu precisava pensar um pouco mais sobre tudo que eu vi, eu precisava condensar todas as informações, porque eu tava muito eufórico quando eu terminei, eu tinha muita coisa pra falar. Mas eu acho que agora, depois de um tempo que eu já maturei bem a série dentro da minha própria cabeça, eu tenho uma opinião formada sobre ela no geral. E eu já deixo claro que eu gostei demais, foi uma série maravilhosa do começo ao fim. Mesmo com os seus deslizes ali em algumas temporadas, ainda ela conseguiu entregar muito do prometido. E hoje vamos falar sobre Shameless no geral, vai ter spoilers, é óbvio, então já fique avisado. Não vou conseguir falar pouco a pouco sobre cada temporada, mas vou tentar fazer um apanhado geral sobre a série no geral. E antes de começar a falar sobre a série, não esquece de já clicar no botão do like, isso ajuda muito. Comenta lá a sua experiência com a série também, me conta o que você achou dela, me conta o que você achou do final, enche os comentários de coisas que vocês têm a dizer, clica no like se ainda não clicou, e se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de séries de filmes, porque eu falo muito sobre isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que falar nesse vídeo é sobre os Gallaghers no geral, sobre a família Gallagher. É, fiquei muito emocionado quando comecei a série, vi todas as dificuldades que cada um dos Gallaghers enfrentava, e como era a dinâmica de cada um dentro da sua jornada de vida, porque mesmo que todos fossem uma família e vivessem sobre o mesmo teto, é, eles eram pessoas, né? Então cada um tinha os seus dilemas, tinha os seus problemas, e isso foi sendo abordado a cada nova temporada. Eu gosto muito que alguns personagens evoluíram, por exemplo, o Carl era o garoto que eu achava que ia pro mundo das drogas, ia virar, sei lá, um usuário, mas não, ele foi pra polícia. E mesmo que ele seja quem ele é, tipo assim, o Carl é super delinquente, inconsequente. O garoto que a gente conhece desde a primeira temporada, ainda assim, ele tenta fazer o certo, ele tenta ir pro caminho certo, e mesmo que ele já tenha feito muitas cagadas até chegar nessa temporada final, ainda assim, eu gostei que ele conseguiu se sobressair e se tornar uma pessoa melhor. E ele se tornou um policial, no caso, mas ele não é um policial corrupto, ele tenta ajudar os pobres, porque ele já viveu naquela situação de ser uma pessoa que não tem dinheiro pra pagar a conta pra comer, e acaba que dentro da polícia ele tenta fazer a diferença. Eu gostei muito desse arco da última temporada que trouxe o Carl como um garoto que tá ali pra tentar mudar o sistema, uma coisa que é muito difícil, mas que pouco a pouco ele pode tentar fazer a diferença. Então, curti bastante toda a jornada desse personagem, foi um dos que eu mais gostei nesse final da série, porque, nossa, eu não imaginava nunca que o Carl ia ser essa pessoa que ele se tornou. Na verdade, ele era um dos personagens que eu mais detestava no meio da série, porque eu ficava pensando, meu Deus, esse garoto, ele faz só merda, 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 e quando ele foi preso no tribunal, foi super insolente com a juíza. Tipo, o Carl é um garoto que, assim, eu tive ódio por muito tempo, amor por outro tempo, mas, no final das contas, tá no meu coração. Assim como todos os outros personagens da série, mas eu gostei do final dele. E eu acho bom mencionar uma personagem que eu comecei a série gostando muito, e, aos poucos, eu fui perdendo a vontade de tentar entender o que se passa na cabeça dessa personagem, que, no caso, é a Debbie. Ela era tão fofinha no começo da série, ela era uma personagem que, quando eu comecei a assistir a série, eu falava, nossa, pobrezinha, ela tava no meio dessa família maluca. Mas, ao mesmo tempo, eu fui notando que ela era maluca também. Aos poucos, ali, as coisas começaram a sair do controle da vida dela, ela teve uma filha, que é a Franny, e as coisas, assim, foram indo numa ladeira abaixo, ela teve que abandonar ali os estudos. Enfim, muita coisa ruim foi acontecendo à medida que as temporadas foram passando, e ela não foi se estabilizando, ela tentava muito se apoiar nas costas da Fiona, e eu ficava com mais raiva ainda dela, porque a Fiona não tem que ficar cuidando dela pro resto da vida. E ela achava que sim, não, ela achava que, não, eu tenho que fazer isso, você tem que cuidar da Franny pra fazer isso e aquilo. A pobrezinha da Fiona sofreu mais que a Juliette, gente, não tem personagem nessa série que sofreu mais que a Fiona. A história de vida dela dá pra fazer um best-seller de tanto sofrimento. Então, a Debbie, eu acho que foi uma personagem que se aproveitou muito dos irmãos no geral, e ela era uma personagem que eu curtia bastante no começo, e até achava que ela era muito injustiçada por estar no meio daquela família doida, mas, no final das contas, eu falei, ai, Deus sabe o que faz, né? Nem sempre, no caso, porque os Gallagher's não mereciam sofrer tanto. Porém, né, tiveram dois pais horríveis, então não tinha como não sofrer. E quando a série acaba, a Debbie é uma personagem que eu tenho uma indiferença muito grande. Eu não tô odiando ela, até porque ela deu uma evoluidinha nessa última temporada, mas ainda assim, eu também não consigo gostar dela depois do que ela fez nas temporadas 9 e 10, se eu não me engano, 8, 9 e 10. Foram as últimas temporadas, assim, que eu comecei a pegar um ranço muito grande dela. É, mas enfim, outro personagem que eu tenho uma indiferença muito grande desde o começo da série, mas aí depois eu fui mudando muito a minha opinião, foi o Leon. O Leon nunca teve fala no começo da série, até eu achei que aquele menino era mudo, porque ele só aparecia, tava ali presente, mas ele nunca fazia nada. E aí, de umas temporadas, da metade pro final da série, ele começou a ganhar mais destaque, tanto que na temporada 9, 10 e 11, ele ganhou um arco só dele. Eu fiquei, gente, o Leon, naquele arco da escola, do Frank tentando se infiltrar na escola, foi todo um arco maluco? Sim, envolvendo o Frank, óbvio. A Fiona também ganhou um arco com ele? Sim, um arco maravilhoso dele e da Fiona, eu adorava a dinâmica desses dois. Mas o Leon é um personagem muito fofo, que aos poucos eu fui me simpatizando muito, e até fiquei impressionado com a desenvoltura do ator, que foi um ator que eu não esperava muito, mas ele entregou bastante, e a desenvoltura dele com o resto dos personagens. Ele tem uma boa dinâmica com cada um do elenco, porque parecia que mesmo que ele tivesse um enredo dele, ainda assim ele pulava de enredo em enredo pros irmãos. E pra mim funcionou muito bem, e esse personagem se destacou demais. E por falar em destaque, tenho que mencionar o Lipe, é um personagem que eu gosto desde o começo da série, ele sempre foi o batalhador no que ele queria. Óbvio que ele sempre tava ali usando uma droguinha, um cigarrinho, sempre tava ali bebendo, fazendo coisas de pessoas do subúrbio, ou da classe média baixa, sei lá como que eles classificam, né? Os pobres. Mas ele conseguia ainda assim sempre sobressair. Ele era inteligente, ele era obstinado. Óbvio que ele não conseguia chegar no lugar que ele queria, mas ele tentava. E óbvio que também, quando ele tentava e não conseguia, ele desistia, ou ele parava no meio do caminho. Esse é um problema que eu sempre tive com o Lipe. Era um personagem que eu ficava, tipo, muito esperançoso que ele conseguisse chegar onde ele precisava, só que sempre aparecia um empecilho. E aquele enredo todo da faculdade, eu tava tão empolgado pra assistir, eu fiquei, tipo, gente, você merece muito, cara. Vai, vai que você vai se tornar uma pessoa incrível na vida. E ele se envolveu com a professora e acabou dando o que deu, saiu da faculdade, foi expulso, fez cagada. Ai, gente, eu falo pra mim mesmo, quando esses personagens eles tão indo pro caminho bom, a série vai lá, joga alguma coisa e faz eles se ferrarem. Então, assim, o Lipe foi um personagem que era altos e baixos. No começo da temporada eu tava gostando dele, no meio eu tava odiando e no final eu tava gostando de novo. E eu tava assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas é um personagem que desde o começo eu gosto bastante. E assim como eu gosto do Lipe, eu também adoro o Ian. O Ian é óbvio que é um personagem que tem os seus problemas, que ele já herdou da mãe dele. Então o psicológico do Ian não é um dos melhores, mas a jornada dele entre se tornar um cara que foi pro exército, que já foi preso, que já fez isso, que já fez aquilo, que tem os debates sobre a sua sexualidade, como que ele quer ajudar as pessoas com isso. Já foi até ajudante ali de ambulância, paramédico, né? Assim, o Ian já foi de tudo e a jornada dele dentro da série, ele ter fugido, uma hora ele tá ali com o Mickey, ele ter encontrado o amor verdadeiro no Mickey. É um personagem que eu também tenho altos e baixos, mas eu gosto dele quando ele tá com o Ian, sabe? Eu não sei, os dois se encaixam muito bem. Os dois têm uma química legal. Então, mesmo que eu não goste totalmente do Mickey como pessoa, ainda assim, às vezes eu acho que ele encaixa bem com o Ian, formando uma boa dupla, um bom casal. As cenas de sexo dos dois eram sempre engraçadas, divertidas. O Mickey era, tipo, o cara, assim, que eu olhava e ficava, meu Deus, cara, você é muito bobão. E o Ian sempre era o certo da relação, sabe? Ele sempre era o sensato. Então, assim, a dinâmica desse personagem sempre foi atrativa pra mim. Eu sempre curti muito ele. Mesmo quando ele ficou com aquele lenga-lenga ou com a Fiona, que eu queria dar um socão na cara dele, ainda assim eu falava, cara, você vai se arrepender do que você tá falando pra Fiona, que ela não merece ouvir essas coisas. E realmente ele se arrependeu. Porque todo aquele debate que ele teve com a Fiona não levou nenhum dos dois a lugar nenhum. E eu ficava, gente, para, vocês são irmãos, vocês podem brigar, mas a briga de vocês tá indo longe demais. Então, sempre tinha uma jornadinha assim que eu ficava pensando, ah, meu Deus, eu quero enforcar esse personagem. Mas depois eu tava, ele vai entender, ele vai entender. São só familiares brigando com familiares e vai rolar uma coisa boa depois. Sempre rolava, né? Então, eu fico feliz com isso. Eu vou colocar uma missão honrosa aqui nesse vídeo pro Kevin e pra Verônica. São dois personagens que sempre agregaram positivamente a toda a trama da série. Eu acho que eles foram bons amigos pra Fiona. Eu acho que eles foram bons ali tios pros Gallaghers, no geral. Eu considero eles como tios, mesmo que sejam só amigos, né? Conhecidos. Mas eu considero como tios porque eles sempre estavam ali pra cuidar, sempre estavam ali pra auxiliar, sempre estavam ali pra dar conselhos. E a jornada também deles pra terem filhos, pra se tornarem uma família, pra conseguirem o seu negócio, no caso, no bar. Ou pra, sei lá, se enrolar com aquela prostituta russa que aparece no meio da série. Não lembro qual temporada. Mas que foi um caso legal também que a série trouxe e abordou no enredo desses dois. Eu acho que eles foram personagens que tiveram sua certa relevância no final das contas. E eu gostava da relação dos dois, das cenas de sexo. Era as melhores cenas de sexo eram dos dois. Aliás, assim, não, as cenas de sexo do Jim com a Fiona eram ótimas também, eu não posso negar. Mas desses dois, sempre eu me divertia. Aquele enredo da mãe da Verônica tentando ter filho e aí ela emprestando a mãe pro marido, pro Kevin, dar uma bombada na mãe. Foi tipo, não tá na minha cabeça. E pra finalizar esse vídeo eu tenho que comentar sobre Frank e Fiona. Mas eu vou deixar o melhor pro final que no caso é a Fiona. E o Frank, horrível, odiável, eu detesto ele com todas as minhas forças. Do primeiro episódio ao último episódio, não tem o personagem que eu detestei mais nessa série do que o Frank. Eu não gostava dele, ele era inconsequente, insolente, chato, irritante, bêbado, drogado. Tudo que você pode colocar de objetivo ruim era esse cara. Era o próprio demônio na Terra. Não tem coisa boa a falar desse cara. Mesmo quando ele tava ali nos enredinhos com o Liam, que era um enredinho que eu ficava tipo, ah, legalzinho, ele tá mudando. Nunca mudava, nunca mudava, sempre continuava o mesmo. Quando teve o arco nessa última temporada dele começando a ficar demente, morrendo e se destroçando aos poucos durante os episódios, foi prazeroso. Foi prazeroso ver ele morrer se definhando ali, não podendo beber. E a bebida tá acabando com ele por dentro. Quando ele morreu no final da série e subiu ali pro céu, eu fiquei, oh, happy day, oh, happy day. Eu acho muito incrível ter alguém que gosta do Frank. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Até porque o Frank conseguiu um monte de mulher durante essa série. Então tem doido pra tudo. Mas, nossa, o Frank é o Diável. Ai, que personagem que dá vontade de forcar. A cada novo episódio eu tô querendo forcar o Frank. E vaso ruim no quebra, como dizem, né? Ele pode fazer o que quiser, pode parar na frente de um trem, pode ser atropelado, pode ser arremessado, esfaqueado, fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo. A peste não morria. Eu ainda aposto que ele ressuscitou depois do final da série. Incorporou em outro corpo ali, que é incrível. Mas, enfim, o final foi filosófico, ele subindo ali, todos ali juntos, reunidos. E, assim, o que que faltou no final? Faltou a Fiona. A série inteira foi sobre a Fiona, porque a série girava em torno dela. Todos os Gallagher giravam em torno dela. Ela era a alma e o coração daquela família. E ela não tá nesse final. Dói no coração. Dói. Porque, assim, pelo que eu entendi, ela saiu da série quando não quiseram pagar o que ela merecia. E eu digo pagar o que ela merecia porque ela merecia receber o dinheiro que fosse. Ela era tudo pra essa série. Tanto que, quando ela saiu, a série deu uma decaída demais, porque os enredos dela, mesmo que a série fizesse ela sofrer e eu ficasse puto da vida, porque nunca dava um momento de felicidade pra ela, ainda assim eu ficava, tipo, ai, meu Deus, a Fiona merece ir embora e ter a sua jornada feliz longe dessa loucura. Então, todo o arco dela sobre o restaurante, sobre a lavanderia, foi uma coisa que eu falei, nossa, ela tá conseguindo o que ela quer. Ai, o restaurante começou a decair. Ai, ela tentou pegar a lavanderia. Ai, a lavanderia não deu muito certo. Gente, nada dava certo na vida dessa mulher. Felicidade e Fiona não combinam nessa série. Tanto que essa mulher sofria muito e eu ficava sofrendo junto com ela. Eu chorei em alguns episódios que eu ficava, puta merda, gente. Fiona merece ir lá um dia de spa, um dia de paz. Ela era a pessoa mais gentil, bundosa dessa série e nada dava certo na vida dela. Então, foi uma personagem que, desde o começo, eu simpatizava muito, amava a Fiona na primeira temporada, continuei amando até a última temporada que ela saiu e senti falta dela no final da série. Eu acho que poderiam ter trazido ela numa Skype, pagado alguma coisa pra ela, pagado o que ela merecia, porque ela merecia aparecer. Então, o final só não foi tão completo porque a Fiona não tava, mas pelo menos mataram o Frank, então, 10 de 10 pra mim depois de matar o Frank. Porém, gente, ai, eu sofro até hoje com a Fiona. Que personagem maravilhosa, que arco bem construído. Uma personagem que tinha coração, uma personagem que ajudava os irmãos a qualquer custo, uma personagem que sempre colocava as necessidades dos outros à frente da dela e ela foi aprendendo aos poucos que não é assim. Ela precisa viver, ela precisa seguir os sonhos dela. Então, quando ela se despede da série, foi um momento lindo, mas é meio um momento doloroso porque se despedir de uma personagem que a gente ama não é uma coisa fácil. Só que a gente sabe que ela tá feliz em outro lugar. Então, tem toda essa dualidade que a série trouxe na despedida da Fiona que ecoa muito no final, mas que ainda assim eu sinto um calorzinho no coração. E a Fiona merecia esse espaço aqui no final do vídeo pra eu enaltecer ela porque você foi a razão pra eu continuar assistindo essa série. Mesmo a série sendo incrível, maravilhosa, ela decaiu demais depois que você saiu. Então, sinto muito por isso porque você merece coisa muito melhor. Amei acompanhar a Shameless. Que séries, gente. Que séries. Até quero que vocês comentem o que vocês acharam da série no geral. Coloca lá nos comentários. Clica no like se curtiu o vídeo e me conta o que você achou os seus sentimentos sobre a série, sobre cada personagem. Se você gosta ou não gosta, concorda comigo ou discorda. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de séries de filmes. Beijo, beijo, gente. E tchau.